Salve, salve, rapaziada! Beleza pura, molecada? Vim desejar aqui a vocês um feliz ano novo, que em 2016 todos os sonhos de vocês sejam realizados. Vamos lutar aí para a gente se dar bem na vida, para a gente poder conquistar os nossos sonhos. É isso aí, eu vim rapidinho aqui, estamos com chuva. Desejar a vocês aí muita paz, muita saúde e um próximo ano novo que em 2016 seja especial a todos nós. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus! É nóis! Fui!